Como conquistar um homem de Sargitário? Como conquistar um Sargitariano? 5 dicas mais a dica bônus para você não errar na hora da conquista. Eu vou deixar claro, eu sou astrólogo e a dica que eu vou dar é sem mimimi, sem enrolação, doa quem doer. Espero que esse vídeo possa te ajudar, curta, compartilha, se inscreva no canal. Quer saber como conquistar um homem de Sargitário facilmente e deixá-lo aos seus pés? Então fique comigo nesse vídeo até o final, pois separei as principais dicas para fisgar o coração do seu Sargitário. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta rápida e certeira. Você conhece a personalidade de um Sargitário e como ele se comporta? Tomem comigo, o homem de Sargitário é um mar de aventura sim, o tédio é algo que está sempre longe deste homem. Por que? Bem humorado e descontraído, ele é o tipo de pessoa que vai facilmente alegrar qualquer ambiente em que ele está no momento. Agora, confira as melhores dicas para atrair esse homem em poucos passos, simples e sem enrolação. Pode ser um tipo de homem otimista, alto astral e feliz. Mas é bastante comum que o seu Sargitário esteja o tempo todo acompanhado de amigos ou familiares. Portanto, você precisa saber como agir e o que fazer para atrair esse homem do jeito certo. Aqui vão algumas dicas simples do que você pode começar a fazer a partir de hoje para investir nesse homem. Atenção, como eu disse, ele adora amigos e familiares. Se você é uma pessoa muito ciumenta, talvez esse relacionamento não seja para você. Tá bom? Uma coisa que eu vou falar para você, a gente não muda a pessoa depois que conquista ela. Então fica a dica. Se você é uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, é para você esse homem. Se você não gosta, se você é muito possessiva, pode ser que esse relacionamento não dure muito tempo. Escuta o que eu estou te falando. Número 1. Saia da rotina. Por ser um homem que gosta de ser livre, ele está sempre buscando por coisas que vão tirá-lo da rotina. Atenção. Procure propor para o seu Sargitariano passeios diferentes que jamais sairiam na cabeça dele. Eu tenho certeza que somente com isso você vai despertar o interesse desse homem. Puxe assuntos legais. Durante as conversas, puxe assuntos com interesses em comum, como viagens, aventuras ou até mesmo situações engraçadas. Com certeza ele vai ter muitas histórias para contar. É muito importante também que você se mostre interessado e dê atenção quando ele estiver falando. Você ouviu? Ele gosta de atenção quando está falando. Número 3. Seja honesta. Sim, o homem Sargitariano é muito conhecido pela sua sinceridade, que muitas vezes para algumas pessoas pode parecer grosseiro. Eu costumo falar como astrólogo que o signo que tem o humor mais debochado, o humor mais venenoso é o Sargitariano. Ele faz humor, ele ri de situações que você jamais iria. Ele é um homem muito verdadeiro quando fala. Acredite nisso. Muitas vezes ele magoa, mas não é a intenção dele. Ele só é sincero. Por ter certeza que ele vai esperar a mesma atitude de você, então não fique inventando mentiras ou desculpinhas. Número 4. Dê espaço para o homem de Sargitario. É isso mesmo que você ouviu. Dê todo o espaço necessário para o homem desse signo. Ele certamente terá muitos amigos. Então, você precisa ser uma amiga também. Vá com calma. Não deixe esse homem encurralado. Não pressione. Algumas vantagens de ter liberdade é que ele vai te dar liberdade. Tá bom? Número 5. Seja uma mulher interessante. Vou falar como. Mostre para ele que você é uma mulher interessante. E quanto eu falo isso, não é somente na aparência, mas também na atitude. Esse tipo de coisa atrai muito, mas muito, um homem de Sargitario. É como o imã. Pois ele procura muito mais além do que ele vê na pessoa em si. E o que não fazer para afastar o homem de Sargitario? Por ser um homem que ama a liberdade, um homem de Sargitario não gosta de mulher que fique no seu cangote. Então, não tente comandar cada passo dele. Portanto, para despertar o seu interesse, a primeira coisa a se fazer é dar espaço a ele, tanto quanto ele quiser. Como eu falei, a vantagem é, ele vai te dar espaço também. Tá bom? O vídeo é completado, tem muito conteúdo, não estamos nem na metade ainda. Se até agora o que eu falei fez sentido para você, tocou seu coração, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, tem muita coisa de Sargitario aqui no Signos Love Oficial. Astrólogo Maicon, vem comigo. Além disso, tudo que eu falei até agora, também evite as seguintes situações. Prender logo no início, o homem de Sargitario é muito fiel quando está amando. Por isso, não há motivos para você tentar amarrar ele logo de cara. Procure respeitar a sua liberdade. Não seja mal-humorada. O Sargitariano, apaixonado, ele adora mulheres alegres e de bem com a vida. Se você foi do tipo de mulher chata que está sempre reclamando, pode ter certeza que ele vai correr de você. Pessoas falsas. Ser falso ou tentar esconder os seus sentimentos vai ser algo muito ruim para esse relacionamento. Sim, o homem de Sargitario é sincero e verdadeiro em todas as situações da sua vida. Afinal, como conquistar um homem de Sargitario pelo WhatsApp? Eu postei um vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição o link. Eu ponho dicas de como conquistar um Sargitariano por WhatsApp. E eu dei até dicas de quais perguntas você vai fazer para ele, tá bom? Então, resumindo. Seja autêntica. O Sargitariano é um signo muito honesto e adora pessoas autênticas. Seja aventureira. O Sargitariano tem espírito aventureiro. Por isso, ele espera que sua parceira tenha uma atitude espontânea e que goste de participar de novos programas, experimentos. E sim, esteja a seu lado nos melhores momentos da sua vida. Mostre seu lado intelectual. O Sargitariano costuma ser muito inteligente e comunicativo. E o principal, dê liberdade a ele. Essa é uma dica mais importante para uma mulher que deseja conquistar um homem de Sargitario. Não prenda. O Sargitariano preza muito pelo sentimento de liberdade e precisa de espaço. Para se sentir completo, nunca tente domá-lo ou, pior, controlá-lo. E o otimismo, eu já falei também, é muito importante uma pessoa otimista. Por fim, vale ressaltar que os Sargitarianos são excelentes amigos e companheiros. Aliás, eles veem a amizade e o sentimento essencial para qualquer relação. Isso não significa que eles não são bons amantes. Pelo contrário, eles têm um nibido altíssimo. Eles são pessoas apaixonadas e muito fogosas. Mas, certamente, o pilar da relação para o Sargitariano é sempre a amizade, a parceria e o companheirismo. E aí, meu ser de luz, esse vídeo fez sentido para você? Você gostou do vídeo? O que eu falei fez sentido? Se você tem alguma dica extra, deixe nos comentários. Deixe o seu signo e eu vou dar coraçãozinho. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Vem comigo seguindo o vídeo. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você. O seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai. E quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriu com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti